E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e galera, apesar de todos os bugs e problemas que vieram com GTA Trilogy, mas não dá pra negar que esses remasters permitiram com que a gente revisitasse esses jogos clássicos e olhar com atenção alguns detalhes e ferramentas que fazem diferença nesses jogos até hoje. E vamos combinar galera que esses jogos já são bem datados né, alguns deles já estão fazendo quase 20 anos, mas fica evidente o tamanho do esforço que a Rockstar Games fez pra deixar esses jogos o mais próximo possível da realidade, principalmente o GTA San Andreas que é o mais moderno dos três. Então fica ligado no vídeo de hoje que eu vou estar comentando alguns desses detalhes incríveis que fazem muita diferença nesse jogo até nos dias de hoje. Mas antes só lembrando que as contas de PlayStation 4 e Xbox One já chegaram na mafiamods.com.br Se você joga GTA Online e tá precisando de grana, corre lá e granta sua conta hoje mesmo. Link no comentário fixado. Bom galera, sem dúvida um dos detalhes mais interessantes do GTA San Andreas que até hoje impressionam é a necessidade de cuidar da saúde do protagonista, principalmente no quesito de alimentação. Provavelmente esse aí foi um recurso tirado dos RPGs que a Rockstar Games importou pro jogo. E pela primeira vez na história da franquia, além de ser possível você frequentar restaurantes e comer comidas de diversos tipos, se o CJ ficar muito tempo sem se alimentar, ele começa a perder massa muscular. Em alguns casos, começa até a perder a saúde, dando ao jogador a necessidade de sempre ficar atento ao status de fome do seu personagem. E bom, tudo bem que o realismo não vai tão longe né, porque apenas fazendo uma refeição, o personagem já consegue recuperar o seu nível de fome, independente do prato que você coma. Agora, algo muito interessante acontece se você forçar o CJ a comer além do necessário. Porque se você fizer várias refeições seguidas, você vai ser surpreendido com uma cutscene especial do CJ botando tudo pra fora, sem nenhum tipo de censura. E comenta aí que Aino ficou espantado quando descobriu essa novidade, e depois ficou forçando o CJ a vomitar pra mostrar pros seus amigos. Outro lance também que torna o GTA San Andreas um dos jogos mais realistas da sua época, é o fato de você ter um personagem totalmente customizável. Enquanto os personagens anteriores, como o Cloud, você não podia mudar nada da roupa dele, e o Tommy, que já era customizável galera, mas nem chegava próximo das possibilidades do CJ. No GTA San Andreas sim, a Rockstar Games investiu pesado na variedade de customizações do protagonista. E provavelmente até hoje, o CJ é o personagem mais customizável de toda a franquia GTA. Ficando atrás eu acho que só do personagem do GTA Online, porque no jogo você podia além de comprar roupas novas, você também tinha a possibilidade de comprar peças separadas de roupa, e também fazer mudanças corporais no protagonista. Se você quisesse, você podia deixar o CJ mais gordinho, magrelão, ou até mesmo forte, marombado. Além também de poder personalizar ele com tatuagens, acessórios, e conforme o CJ fosse ficando mais gordinho ou mais musculoso, ele também ia se comportando de maneiras diferentes, né? Cada formato de corpo tinha a sua animação exclusiva. As possibilidades são tão infinitas, rapaziada, que se houvesse um modo multiplayer do jeito da San Andreas, e todos os personagens fossem o CJ, com certeza cada um seria diferente do outro, porque cada pessoa ia personalizar conforme o seu gosto, e isso faz com que embora sempre seja o mesmo personagem, mas cada um consegue montar conforme a sua característica favorita, criando assim a sua própria versão do CJ. Mas não foi só da necessidade de se alimentar e personalizar o seu personagem que a Rockstar Games importou dos RPGs, não. O sistema de conquista de territórios também foi fortemente inspirado nesse formato de jogo, e a Rockstar Games soube muito bem implementar isso no game, já que o foco do enredo é ligado totalmente à cultura de gangues, e principalmente nos seus confrontos por disputas de territórios em Los Santos. E pela primeira vez na história da franquia, a gente assume o controle de um protagonista que pertence a uma dessas gangues, que é da sua própria família, o que faz com que o protagonista se envolva em diversos conflitos com outras gangues em torno da cidade, e seguindo o mesmo estilo de gameplay do modo de sobrevivência, o CJ tem que enfrentar ondas de inimigos que vão vindo cada vez mais bem armados, e resistindo a essas ondas, eles teriam controle daquele território, fazendo parte da Grove Street Families. E cada território conquistado ia aumentando tanto a renda do CJ quanto da sua gangue, e distribuindo mais membros pela cidade, o que pra algumas pessoas pode acabar sendo irritante, já que ao mesmo tempo que você vai conquistando mais áreas na cidade, mas também dá ao personagem a necessidade de ficar lidando constantemente com o ataque dos inimigos a outros territórios conquistados, e também correndo o risco de perder os territórios à sua volta. Tudo isso além também da necessidade de você lidar com os conflitos da trama principal. Mas apesar de ser um pouco irritante, não dá pra negar, galera, como a Rockstar Games soube implementar isso muito bem dentro do jogo, atrelado à temática da história. E esse não é o único exemplo de missões e ferramentas que conversam bem com o enredo do jogo. Uma das missões mais marcantes do GTA San Andreas, mas que infelizmente não se repetiram na franquia, são as missões de roubos noturnos. Basicamente, depois da missão Home Invasion, onde o CJ e o Ryder tem que invadir a casa daquele veterano de guerra pra roubar algumas munições, o CJ passa até sua disposição uma van pra realizar missões de roubos. Ela pode ser encontrada próximo da Grove Street, e ela te abre a possibilidade de entrar em qualquer casa da vizinhança e roubar diversos tipos de dispositivos, garantindo uma graninha extra pro CJ. E esse não é o único tipo de missão secundária que vai desbloqueando durante a história do game. Muitas outras novas profissões também ficam disponíveis pro CJ trabalhar, além também das clássicas missões de policial, bombeiro, paramédico e taxista. No final do game, você também tem a possibilidade de se tornar valet, entregador, caminhoneiro, maquinista, cafetão, peão de obras, entre várias outras. Sem dúvida, o GTA San Andreas é um dos jogos com maior variedade de missões secundárias já vistas em toda a franquia. E galera, uma função que muitas pessoas não sabem que existem no jogo até hoje é a possibilidade de você viajar de avião. O mapa do GTA San Andreas até hoje é muito impressionante devido ao seu tamanho, principalmente pela sua diversidade no mapa. Além de possuir bastante cidades diversificadas, o jogo também conta com um campo bem explorado e até mesmo um deserto. E apesar de viajar por esses biomas fazer parte da experiência do jogo, mas nem todo mundo tem aquela paciência de ficar indo de um lado pro outro a qualquer momento. Pensando nisso que a Rockstar Games adicionou uma ferramenta muito interessante que até hoje muitas pessoas nem sabem que existem, que é a possibilidade de você viajar pelas companhias aéreas do jogo. Pela primeira vez na franquia, um protagonista não apenas podia usar o avião pra ir de um lado pro outro pilotando, mas também de comprar a passagem e ir de uma cidade pra outra. O sistema funciona com uma espécie de fast travel e também é muito utilizado nos jogos de RPG, mas num formato aí que a Rockstar Games importou pros seus jogos. E além da praticidade de você não precisar ficar indo de um local pro outro, você ainda pode também apreciar uma bela vista do jogo com uma cutscene especial mostrando a viagem do CJ do início ao fim com uma câmera cinematográfica. Só que é claro, você também não precisa nem ficar vendo essa cena né, você pode também pular e ir direto ao seu destino, ou até mesmo desistir do trajeto a qualquer momento e assim o CJ pula do avião e você tem uma nova experiência que é um salto de paraquedas. E por falar em aviões rapaziada, além da gente poder pilotar diversos tipos de aeronaves, o jogo também conta com um sistema de clima complexo e bem realista, e que pode ter passado despercebido por muitos galera, mas o nível de detalhes do jogo é tão alto, que até o vento influencia em como as aeronaves se comportam, por exemplo, se o clima estiver de tempestade e o vento um pouco mais forte, pode ter certeza que voar vai ser um desafio um pouco mais enérgico no jogo. Assim como decolar com algumas aeronaves, o veículo vai começar a ser puxado de lado e por algumas vezes te dá a sensação que o veículo está sem controle algum, isso serve tanto para todos os tipos de avião, quanto aos helicópteros. E galera, alguns detalhes são tão impressionantes, que além de passar despercebido pela grande maioria também se tornaram meio obscuros. Uma das novidades que chegaram na época do GTA San Andreas foi a possibilidade de você coletar itens e armas no jogo, como é o caso de extintores de incêndio, câmeras, espadas e muito mais. E no GTA San Andreas, além de poder utilizar óculos especiais como divisão noturna ou divisão de calor, existem até missões em que elas são necessárias e tem uma função específica. No caso do óculos de calor, por exemplo, é possível usá-los para identificar quais NPCs estão vivos ou mortos. Enquanto os jogadores vivos mantém a temperatura no nível vermelho, os jogadores que já perderam a vida vão perdendo a coloração aos poucos a chegarem no nível azul, ou seja, enquanto o personagem está vivo, o corpo dele está quente e está sendo identificado pelo óculos de calor. Sendo assim, quando não há mais vida ali no NPC, ele vai ficando azulado, vai perdendo a temperatura. Pra você ver, rapaziada, um detalhe muito simples, que passa despercebido por muitas pessoas, algo que ninguém fica se atentando, mas a Rockstar Games já pensou nisso naquela época e colocou isso no jogo, muitos jogos atuais que tem um alto nível de realidade, mas não tem funções que chegam nem a perto disso, de um jogo que tem quase 20 anos. Isso demonstra mais uma vez o nível de realismo que a Rockstar Games sempre procura colocar nos seus jogos, o nível de detalhes e que fazem os seus jogos serem únicos. Mas e aí rapaziada, tem mais algum outro detalhe incrível do GTA San Andreas que eu esqueci de comentar aqui? Então escreve aí embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários e quem sabe eu não reúno essas informações e faço uma parte 2 desse vídeo aqui. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o like pra fortalecer que o seu like ajuda muito o nosso trabalho, e se você é novo aqui e não quer perder nenhum vídeo é só clicar aqui embaixo no botão vermelho INSCREVA-SE, e também no sininho ativando todas as notificações, que sempre que tiver novidade você vai ficar sabendo. Nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui, e não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sanem Play que só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal, tamo junto, aquele abraço e falou!